Declarações xenofóbicas de Bolsonaro contra o Nordeste é o tema de hoje. Na última quarta-feira, durante uma live, Bolsonaro disse que sua derrota na região Nordeste era por causa do analfabetismo na região. Não foi a primeira vez que Bolsonaro usou falas e expressões preconceituosas contra a região e sua xenofobia se soma a todo um arsenal de declarações racistas, machistas e misóginas. Como, por exemplo, falar que culombola se pesa em arroba, medida usada para pesar gado, dizer que mulheres têm que ganhar menos, que indígenas não são humanos ou que preferiria haver um filho morto que homossexual. O rechaço da população nordestina ao governo e figura de Bolsonaro é fruto dos seus quatro anos de desgoverno, que foram nefastos para a população na região, que possui altos índices de desemprego e informalidade e que, especialmente durante o governo de Bolsonaro, voltou a ter como uma de suas maiores preocupações a fome. O rechaço a Bolsonaro se deve a uma constatação prática da realidade em que está a classe trabalhadora e o povo pobre do nosso país. No auge da pandemia, a cidade de Fortaleza tinha os maiores índices de óbitos do país. Estados como Ceará, Bahia, Piauí e Sergipe ainda hoje seguem com altas de casos. A região Nordeste, historicamente, foi palco de grandes revoltas e lutas de resistência contra o império e a escravidão e, durante 2021, expressou nas marchas fora Bolsonaro que havia força para derrotar Bolsonaro a partir da mobilização. Mas as direções das centrais sindicais, entidades estudantis e movimentos sociais dirigidos pelo PT e PCdoB, no lugar de organizar a luta nas ruas contra Bolsonaro, buscou canalizar a revolta para as eleições, fazendo alianças como com Alckmin, Fiesp e Febraban, que serviram, ao final, para fortalecer institucionalmente a extrema-direita, como vimos com os resultados do primeiro turno das eleições. Não há outro caminho que não seja organizar um combate consequente contra a extrema-direita e seu projeto social, articulado com a preparação da vanguarda para lutar contra as reformas, privatizações e os novos ataques que estão por vir. Mais informações, acesse o Esquerda Diário.